Esses dois caras, quando se encontram, fazem maravilhas. Alme Sato e Renato Teixeira, tocando em frente. Ando devagar porque já tive praça, mas... Porque já chorei de manhã. Vamos cantar juntos? Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei Conheci as mulheres e as mulheres O sabor das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sofrer É preciso chuva Para floreir Penso que seguir a vida seja Simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Quero ouvir Cada um de nós que foi assistindo Cada um de nós que foi assistindo Carrega o tom de ser capaz E ser feliz E ser feliz Conheci as manhãs e as manhãs O sabor das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder seguir É preciso chuva pra poder E ser feliz E ser feliz O sabor das maçãs e das maçãs e das maçãs É preciso paz pra poder Um dia todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história O sabor das maçãs e das maçãs e das maçãs Carrega o tom de ser capaz E ser feliz Obrigada Muito bom Muito bom